E finalmente chegamos aos verificadores de factos. A Open Society Foundation de George Soros financia os chamados verificadores de factos, alguns deles usados nas maiores plataformas de redes sociais, como o Facebook. Um destes verificadores de factos é o Poynter Institute. O Poynter Institute e o Facebook espalharam mentiras sobre as causas dos focos florestais na Austrália, por exemplo, fazendo uso da sua credibilidade e atacando a credibilidade de quem argumentava que as causas estavam relacionadas com focos postos e má gestão florestal. Os verificadores de factos alegavam que esta narrativa era falsa e que, na verdade, as verdadeiras causas dos fogos eram as alterações climáticas. Algo similar aconteceu em Portugal em 2017, quando exatamente as mesmas causas, fogos postos e má gestão florestal, durante décadas, criaram os maiores incêndios de sempre neste país e que mataram pelo menos 120 pessoas. Décadas de má gestão florestal pelos sucessivos governos portugueses e, em particular, dos governos socialistas, pois são os que mais tempo estiveram no poder, contribuíram para as tragédias desse ano. Mas alguns, ainda assim, tentaram mascarar a verdadeira causa e culpar as alterações climáticas. Mesmo antes de existirem verificadores de factos, como existem hoje, a tática de atacar a credibilidade já era usada em Portugal, nomeadamente no caso da Casa Pia, onde, durante o julgamento, um juiz decretou que a testemunha que acusou Carlos Cruz, um conhecido apresentador na TV na altura, e que foi considerada credível, já não era credível quando acusou Paulo Pedroso, um socialista protegido pela máfia que é o Partido Socialista Português. Neste caso em particular, nem tentaram ser consistentes. A única diferença entre Carlos Cruz e Paulo Pedroso era a sua filiação partidária, e a mesma testemunha que acusou e incriminou Carlos Cruz já não era credível quando fez o mesmo a Paulo Pedroso. De resto, tenha certeza que nos dias de hoje, os verificadores de factos achariam isto perfeitamente normal e válido. Durante anos, os mídia e os verificadores de factos alegaram que Donald Trump nunca condenou extremistas de direita, e usariam o comentário Boas pessoas em ambos os lados de Trump, depois dos incidentes em Charlottesville, como prova disso. Mas isto foi apenas mais uma mentira. Uma mentira que é facilmente provada como mentira, pois os mídia e os verificadores de factos apenas mostravam parte das declarações de Trump, e não o seu comentário completo. Aqui está esse comentário mais completo. Você tinha algumas pessoas muito malas, mas você também tinha pessoas que eram muito bom pessoas, de ambos os lados. Você tinha pessoas em aquele grupo, excuse-me, excuse-me, eu vi as mesmas fotos que você fez. Você tinha pessoas em aquele grupo que estavam lá para proteger a tiração de eles, uma estatua muito importante e a renação de um parque, de Robert E. Lee para outro nome. E você tinha pessoas, e eu não estou falando dos neo-Nazis e dos nacionais negros, porque eles deveriam ser condensados totalmente. Mas você tinha muitas pessoas nesse grupo, além de neo-Nazis e dos nacionais negros, ok? Como puderam ouvir, esta foi uma mentira inventada pelos mídia e verificadores de factos para atacar a credibilidade de Trump. Isto aconteceu há anos, no entanto, durante a campanha presidencial de 2020, essa mentira foi novamente usada contra Trump. Ele ainda quer condensar a supremacia negros, os neo-Nazis. Ele não condensou a coisa mal. Uma mentira que foi aceita por parte da população, pois confiava nos mídia e verificadores de factos como uma fonte credível de informação. O PolitiFact, que faz parte do Poynter Institute, o mesmo financiado por George Soros, atuou da mesma forma em várias ocasiões, incluindo tudo o que fosse relacionado com Joe Biden e os negócios do seu filho na Ucrânia. Donald Trump estava a sofrer um processo de destituição porque os democratas norte-americanos acharam que durante uma chamada entre Trump e o presidente ucraniano existia um quid pro quo. Ou seja, que se houvesse uma investigação aos negócios dos Biden na Ucrânia, então a ajuda humanitária seria entregue à Ucrânia. Sem essa investigação, a ajuda não seria entregue. Para aqueles que não conhecem o caso, Hunter Biden, o filho de Joe Biden, fez parte da direção de uma empresa na Ucrânia de nome Burisma. Uma empresa na qual caíam suspeitas de corrupção e o procurador encarregue por investigar esses casos de corrupção era Victor Shokin. Isto aconteceu quando Joe Biden era o vice-presidente dos Estados Unidos, na administração de Obama. A campanha de Biden disse ao PolitiFact que o vice-presidente só soube dos negócios do seu filho na Ucrânia pelos meios de comunicação social e que nunca discutiu nada sobre isso com o seu filho. Estas foram as declarações do PolitiFact e, como podem ver, coloca grande credibilidade no que o Biden e a sua campanha disse. Mas ignora tudo o resto, nomeadamente, o facto de mails e mesmo testemunhas terem vindo a público provar que não só Joe Biden sabia dos negócios do seu filho como lucrava com eles. Diz ainda o PolitiFact há fortes indícios que a posição de Hunter Biden na empresa nada teve que ver com a posição de Joe Biden para remover Victor Shokin da sua posição. Porque outros líderes no Ocidente, bem como instituições, se tinham unido para remover Shokin da sua posição. Pois argumentavam-lhe que Shokin não perseguia casos de corrupção de forma agressiva. O PolitiFact acrescentou ainda que não encontramos qualquer prova que suporte a ideia que Joe Biden pressionou o governo ucraniano para demitir Shokin por causa dos negócios do seu filho Hunter Biden. Nem sequer é claro que a empresa estava mesmo sob investigação ou que uma mudança de procurador traria benefícios. Como podem ver, o PolitiFact distorce os factos conhecidos para propagar a narrativa que lhes interessa. A sua única razão para alegar que Joe Biden não pressionou o governo ucraniano para despedir o procurador Victor Shokin devido aos negócios do seu filho, está relacionada com o facto de outros líderes mundiais e instituições também quererem Shokin despedido. Mas alguém com apenas dois neurónios funcionais percebe que isso não é qualquer prova. De facto, ajuda a demonstrar que o que Joe Biden fez foi de facto motivado pelos negócios do seu filho, que Joe Biden não queria ver investigados. Porque apesar de outros líderes mundiais também quererem Shokin despedido, mais ninguém pressionou a Ucrânia para o despedir. Exceto Joe Biden, precisamente aquele com um conflito de interesses. Só Joe Biden e o seu filho tiveram alguma coisa a ganhar com o despedimento do procurador. De resto, Joe Biden gaba-se disso mesmo neste vídeo. E eu estava supostamente anunciando que havia outro bilionário garantido de bilionário. E eu recebi um compromissão de Poroshenko e de Yatsenyuk que eles fossem ativados contra o processo de prosecutors e eles não. Então eles falaram, eles falaram, eles disseram, eles disseram, eles disseram, eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou dar a bilionário. Ele disse, você não tem autoridade, você não está o presidente, o presidente disse. Eu disse, eu disse, eu disse, eu disse, É curioso como tudo isto funciona com estes verificadores de factos. O procurador que era responsável pela investigação de casos de corrupção na Ucrânia e que tinha na mira a empresa para a qual trabalhava o filho do vice-presidente norte-americano é despedido devido a pressões por parte do próprio vice-presidente americano Joe Biden. E o procurador que veio a seguir, a Viktor Shokan, veio de imediato dizer que nem a empresa Burisma nem os Biden seriam o foco da investigação de casos de corrupção na Ucrânia. Tudo perfeitamente normal, não falem mais no caso, dizem os mídia e os verificadores de factos. A corrupção é boa desde que seja feita pelos que os mídia e verificadores de factos apoiam. De resto, não existiram quaisquer consequências para Joe Biden e o seu quid pro quo, onde existem provas de que o fez. Já se algo similar for feito por alguém como Donald Trump, então aí há motivo para investigar e haver consequências. Mesmo que de facto não tenha havido qualquer quid pro quo, pois não só não houve investigação aos Biden, como o dinheiro foi enviado para a Ucrânia de qualquer forma. Este é apenas mais um exemplo de tentar dar credibilidade aos corruptos e de tirar credibilidade aos que são acusados pelos corruptos. É isso que os PolitiFact e outros verificadores de factos fazem, e continuam a fazer. Eles atacam a credibilidade daqueles que querem atingir, e criam falsas narrativas que depois usam como prova contra esses que querem atingir, independentemente dos factos, independentemente das provas, independentemente da lógica. Em Portugal, o Poynter Institute está também ligado a alguns jornais, como por exemplo o Observador, que é um veículo de propaganda de esquerda. Já fizeram várias verificações dos factos e todas elas com a já mencionada parcialidade à esquerda, ignorando tudo aquilo que vai contra a narrativa que querem propagar. E isto foi especialmente chocante durante a pandemia, mas gostaria de vos mostrar um exemplo de uma verificação de factos promovida pelo Observador, que demonstra o quão ridículo é esta alegada verificação de factos. Este caso envolve André Ventura do Partido Chega e o Bloco de Esquerda. Basicamente, André Ventura é demonizado nos mídias portugueses porque toda a esquerda e extrema-esquerda os chamam de racista e xenófobo, porque ele ousou dizer umas verdades sobre uma minoria em Portugal. Minoria é essa que são os ciganos. Essa realidade é que os ciganos, na sua grande maioria, vivem de subsídios do Estado e nem sequer pagam as contas que devem. Isto para além de estarem ligados a várias atividades criminosas. E claro, o facto da cultura cigana envolver práticas que são crime em Portugal, como pedofilia e casamento com menores. Porém, em Portugal, e graças à esquerda e extrema-esquerda, os ciganos estão literalmente acima da lei e fazem o que querem, sem consequências. Ou seja, temos um país onde as leis são aplicadas apenas dependendo da cor da pele, raça ou etnia da pessoa que os comete. Durante a pandemia, houve comunidades ciganas que não respeitaram as regras de confinamento e aproveitaram-se do facto dos restantes cidadãos estarem confinados para cometer crimes. André Ventura sugeriu que, dado que essas comunidades não respeitam as regras que os outros respeitam, então têm de ser tratados de forma diferente, com regras mais severas. E claro que a esquerda e extrema-esquerda em peso começaram os seus ataques do costume a André Ventura porque, como já mencionei, para a esquerda e extrema-esquerda, há grupos que têm de ser privilegiados devido à cor da sua pele, raça ou etnia e não devem sofrer consequências pelos seus crimes. Eventualmente, um conhecido jogador de futebol, que é cigano, foi envolvido na discussão com André Ventura e alguém disse que foi o bloco de esquerda que envolveu este jogador de futebol nessa discussão. A verificação de factos do observador tinha como objetivo determinar se foi realmente o bloco de esquerda ou não que, no fundo, trouxe esse jogador para a discussão. E o que fez o observador? Foi perguntar ao deputado do bloco de esquerda, Moisés Ferreira, se ele fez aquilo de que o acusavam. E ele disse que não. E, portanto, o observador considerou a alegação falsa. De acordo com a verificação de factos, não foi Moisés Ferreira que o fez, pois eles perguntaram ao Moisés Ferreira se foi ele que o fez e ele disse que não. É isto que chamam de verificação de factos no observador. Eles foram perguntar ao acusado se ele fez algo e, como ele disse que não, então a alegação é falsa. Imaginem por um momento que esta lógica era aplicada ao sistema de justiça. Imaginem que bastava perguntar ao acusado ou acusada se ele ou ela fizeram alguma coisa e se disserem que não, então estão livres. Mas claro que já sabemos como isto funciona. Esta lógica só é aplicada a quem tem a mesma narrativa de esquerda ou extrema esquerda. Se a situação fosse invertida e fosse Ventura a alegar que não fez aquilo de que o acusavam, os mídia e verificadores de factos rapidamente tirariam toda a credibilidade da Ventura e demonizariam Ventura ainda mais nos mídia, baseando-se em nada a não ser na palavra de um contra a palavra de outro. Mas mais uma vez é tudo uma questão de credibilidade e, neste caso, dão toda a credibilidade a Moisés Ferreira, baseados em absolutamente nada e nenhuma credibilidade a quem argumentou que tinha sido o bloco de esquerda a escalar a situação. Recentemente, o Project Veritas revelou detalhes do seu processo de difamação contra o New York Times porque o New York Times publicou um artigo que alegava que o Project Veritas tinha feito falsas alegações sobre a fraude eleitoral ocorrida nos Estados Unidos. E esse artigo do New York Times até foi usado como prova para outras publicações fazerem verificações de factos, alegando que era falso o que o Project Veritas demonstrou nos seus vídeos porque o New York Times disse que era falso. Porém, nos detalhes do processo, é revelado que o New York Times, para se defender, diz que o que foi publicado não era mais do que uma opinião. No entanto, essa opinião foi usada para fazer verificação de factos. Ou seja, estas publicações verificam-se elas próprias e alegam que estão a dizer a verdade, recorrendo à sua credibilidade. E quando são processados, alegam que são meras opiniões, ao mesmo tempo que essas opiniões são usadas para destruir a credibilidade de outros, baseadas em absolutamente nada a não ser a ideologia de esquerda que querem propagar. É a este nível de desonestidade que a propaganda de esquerda e extrema esquerda já chegou. E já está muito além de qualquer hipocrisia que poderia ser considerada normal. Isto já é criminoso. Mas os verificadores de factos vão muito mais longe do que isto. O que fazem não serve apenas para espalhar mentiras e desinformação. Serve também para censurar e roubar dinheiro dos criadores originais. Na internet há mecanismos para fazer render o conteúdo publicado, nomeadamente através da publicidade. Por cada visita ao conteúdo publicado, existe um valor monetário pago por quem tem publicidade na sua plataforma. É assim que empresas como o Twitter, Facebook, Google e YouTube fazem dinheiro. Com os verificadores de factos a serem promovidos pelas redes sociais, para todos aqueles que forem vítimas de verificação de factos, as visitas que gerariam dinheiro para o criador do conteúdo original, passarão a ser feitas à página dos verificadores de factos, pois as redes sociais bloqueiam o acesso ao conteúdo original. Foi isto que aconteceu a Candace Owens, uma conservadora norte-americana, com uma grande audiência que viu a sua opinião ser vítima de verificação de factos. E todo o dinheiro gerado pela sua publicação foi agora parar aos verificadores de factos. Ou seja, estão literalmente a censurar e a roubar dinheiro aos criadores originais. Portanto, os verificadores de factos são uma praga, especialmente quando nem sequer fazem aquilo que deveriam fazer. Eles mentem e espalham tanta ou mais desinformação que aqueles que estão a ser verificados, porque não querem saber dos factos, apenas distorcem o que é conhecido para encaixar na narrativa que as elites como George Soros querem fazer passar. De resto, os verificadores de factos também representam aquilo que está descrito no livro 1984, de George Orwell, como o Ministério da Verdade, que tinha como objetivo informar a população ignorante através da propaganda governamental. E isto é feito através dos ataques à credibilidade que referi. Só aqueles que estão no poder, que estão nos mídia, ou que têm muito dinheiro, é que têm credibilidade, e são os detentores da verdade. Todos os outros não têm qualquer credibilidade e devem ser ignorados. Sempre que virem uma verificação de factos, lembrem-se de a ignorar, e façam vocês mesmos a vossa pesquisa. E como gosto de repetir nos dias de hoje, onde o jornalismo está morto e enterrado, o melhor jornalista é aquele com um smartphone e uma ligação 4G no terreno a gravar o evento em tempo real. Sem edição, sem comentários, sem nos tirar do contexto, de forma a que cada um veja o que está a acontecer e possa tirar as suas próprias conclusões. Espero que tenham gostado e até à próxima.